Na semana passada, mais precisamente na sexta-feira, dia 7 de outubro, 57 apenados do sistema prisional de Rolim de Moura receberam benefício da saída temporária, alusiva ao Dia das Crianças. Devido a esse tema sempre trazer discussões, fomos até as ruas conversar com a população para saber qual a opinião a respeito desse assunto. Todos os entrevistados foram unânimes em não concordar com a saída temporária. Bastou completar 24 horas da saída e um dos apenados que foram beneficiados já foi preso. Ele estava com uma moto que havia sido furtada na madrugada de sábado. Após receber informações de populares que o acusado estaria rondando ali várias ruas e avenidas do bairro Planalto, a polícia fez várias diligências ao local e acabou se deparando com o acusado. Ele estava realmente em uma motocicleta roubada. Ele tentou fugir. A polícia fechou o cerco e aconteceu ali um acidente. Ele bateu de frente com a viatura da polícia militar. Após a abordagem, verificou-se que ele não tinha ferimentos graves e ele foi levado até a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, aqui de Rolim de Moura. O apenado que foi preso é uma figura conhecida pelo meio policial e que, inclusive, havia sido preso em 2017 com outros dois suspeitos acusados de homicídio qualificado. A polícia agora vai investigar para saber se a moto que estava com apenado também havia sido furtada por ele. A moto recuperada foi furtada na madrugada de sábado na Avenida Rio Madeira, no centro da cidade.